Um acidente, né, de moto, e daí eu tirei os ferros da perna. Depois de um ano, né, ficou sem cicatrizar. Estava fazendo, passando com os médicos do postinho lá, e a minha perna só vinha enchendo, enchendo, enchendo. Daí deu trombose, deu infecção, deu no osso ali, encheu bastante a minha perna, por causa daquela infecção ali. Meu pé, minha perna estava, quando eu cheguei na terra com vida, minha perna estava desse tamanho. Eu não aguentava mais andar, por causa da infecção que estava ali. O médico tinha falado em cortar minha perna. Imagina, você atorar minha perna, não poder trabalhar. E eu falei, e tem que cuidar minhas filhas. Teve um dia que eu, em casa mesmo, eu pensei em tirar a vida. Eu fui, fui usando, usando a meia, e vinha só gastando, só gastando, e não estava tendo resultado. Eu não estava nem conseguindo andar, eu estava andando de muleta. Aí eu peguei e falei, não, vou até a convida, né, fazer esse curativo. Essa pelezinha, ela deu uma melhorada boa. Daí eu falei, não, vou insistir até o final, porque eu preciso sarar, eu preciso trabalhar. Eu não podia trabalhar, não podia fazer nada. Hoje eu já estou podendo, já fazer alguma coisinha, já estou podendo fazer. Estou andando sem muleta, já ando, já bem, já estou andando bem, né. E está melhorando cada vez mais. Falei, depois que eu vou terminar o tratamento aqui, eu vou voltar a trabalhar de novo. Estava conversando com a minha irmã, de Santa Catarina, e me chamou para mim ir para lá, para trabalhar para lá. Minha sobrinha vai arrumar uma vaga de serviço para mim lá, numa firma lá que ela trabalha. Aí eu vou para lá. Falei, só estou esperando sarar do meu pé.